Taça Libertadores da América, dois gigantes querem a liderança do Grupo da Morte. Mas hoje, este lugar terá apenas um dono. Pelos três pontos, por amor à camisa, por milhões de corações apaixonados. São Lourenço da Argentina e Corinthians, em mais um jogão da Taça Libertadores da América. Hoje, depois do Big Brother Brasil. Legenda Adriana Zanotto